Acompanhando agora. Oliver, Reg, vai fazer a sua apresentação nas paralelas. Errou ali também, no finalzinho do movimento, ele não conseguiu segurar bem a barra. Agora um giro gigante, passa pelo apoio braquial. E o mortal pra frente errou também ali na chegada, né? Ele não pegou direto com a mão na barra. Aí ele faz um hílico, quando o atleta desce, dá parada de mão girando. Um stuttgart bom, aí vai pra lateral. Fazer o trabalho dele em uma barra só. Cai a perna ali na barra, quase que ele sentou no aparelho, ali também um desequilíbrio. Sai em duplo mortal carpado, não se apresentou bem essa primeira dupla. Aí, portanto...